oito horas da noite e ainda parece que é de dia né sinistro mulher é hoje mulher é hoje que eu vou trabalhar velho vou pegar frango depois de muito tempo será que eu aguento vamos lá galera hoje vai sofrer vai mesmo calar abaixado desse jeito vai ser brutal hoje galera mas é isso vamos lá pegar frango pega o frango bebe a não pega o pombo nessa música galera chega no like tá começando mais um vídeo já tô atrasado meu primeiro dia de trabalho velho juro pra vocês eu tinha que estar 15 para as nove e ainda tem que pegar minha mãe ainda entendeu partiu galera tchau doçante tchau da beijo carinha da beijo eita toda suja aqui minha botina já tá aqui minha pochete um pouco telefone aqui por instante eu lembro de pochete que é isso e aí e aí e aí e aí e aí o brigadão já tá aí na porta aí galera e aí 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 a roupa pegar roupa de jardim aqui ó tá aqui seu casamento de jardim não jardim não sei se vai precisar disso isso eu preciso da meia tem outras cabeças tem essa máscara também para pegar frango tem a camisa camisa aqui acho que eu vou com essa verde aqui eu gosto dessa essa aí é velha e larga e isto até que buraco eu gosto lá mas tá bom que o boné eu acho que é a sua eu tenho uma louva nova lá mas falou que tá boazinha também tá usar ela pois vou usar essa deixar nova eu uso depois pronto não sei do meu boné aí tem outras camisa minha pronto vou deixar essa roupa aqui rapidinho galera e vambora mesmo eles falaram 845 né ainda o 84 dá tempo rapidinho chega lá galera ó já vesti minha roupa já vesti minha roupa já 842 e minha mãe nada ó mãe tá vendo galera é pra vocês verem não é bigode falaram que você é muito gordo bigode o bigode não é gordo não galera ele tem muito pelo olha isso aí isso que é muito pelo sai fora só não morre não eita ele gosta de brincar mordendo assim ó ia então assim que a senhora tá animada a pegar frango Esse boné da Ucrânia A Natália sabe que deu o boné para o Juracir Você está indo trabalhar com ele Estou brincando É da Ucrânia O boné lá, galera Agora se tivesse o Valério lá Ele ia conhecer esse boné, né Aqui tinha um rapaz que apanhava frango lá com nós Ele era ucraniano, sabe Olha Ela vai voltar lá ainda Umas três, quatro vezes Ela vai sair e vai voltar mais umas três, quatro vezes E o saco? Para nós pôr o sapato Minha bota está no carro Sim, precisa que é saco Falei, voltou mais uma vez De novo, de novo Meu Deus do céu É tanta chave Então, segura aí Sua máscara Sua luva E ainda eles vão falar assim Nossa, cara, também você não deve nem pegar essa A luva está aí? Está aqui Galera, eu tenho que me preocupar até com água para ir Olha lá Opa, com a o do É eu que nós que combina já, galera Entendeu? Agora eu vou levar Nós vamos no meu carro agora Antes nós íamos no carro dela Mas agora nós vamos no meu Porque eu estou indo no Peijão mesmo Peijão já Já está pau para toda a obra mesmo, né Vamos lá Partiu Eu não Você tem um casaco vermelho ali Ah, agora já é Vamos embora Quer gula pegar? Não, vamos embora Nós estamos atrasados Hoje é o primeiro dia O meu dia de chegar adiantado? Não, adiantado não É porque nós já estamos atrasados mesmo, né Ah Sempre nós que chegamos adiantados Eita Sai fora Estou acostumado com o áudio O áudio é mais prático, sabe? Claro A galera está aqui, está olhando a senhora aí Ah, está? Está em trabalho Olha lá, galera Irresponsabilidade Sem cinto Nós vamos trabalhar Mãe, põe o cinto aí Estou gravando o vídeo, né Nós vamos trabalhar, galera E não é só porque eu estou gravando também, não Porque tem que por cinto Nós somos trabalhadores, né Nós vamos pegar as manas Pegar as galinhas Está animada, hein? Estou Eles falaram que ia em junho Só que ia começar os frangos No final começou mais rápido, galera Eles tinham falado que era só em junho Galera, estamos chegando já na empresa Eita Minha coluna já dói Só em pensar em banhar frango E eu e o meu corpo Você já quer ter alguém, hein? Você já quer ter em caminho? Acho que não, né? Começa a banhar do de cá, não é? Primeiro Acho que não Tem alguém, não Não, não Já tem Olha o caminhão lá embaixo Vai começar lá de baixo, eu acho Às vezes isso para o zero Lá embaixo primeiro, hein? Sempre começa por aqui Depende de onde põe os frangos Aí, galera São esses pavilhões aí Que a gente põe em frango Já mostrei em outros vídeos, né? Tem um carro ali É a Vanessa Não Olha lá o caminhão Lá Lá embaixo É pequeno que é o caminhão É Pode deixar onde? Está aqui Vamos deixar aqui atrás Claro Galera, já chegamos em cá Foi rápido, né mãe? Foi com um caminhão só Hoje foi um caminhão só O YouTube vai permitir isso Sabe? Pode encaixar como violência de animais, né mãe? É Porque a gente não tem violência nenhuma A gente só põe cinco frangos numa mão, né mãe? É Põe pela perninha assim E coloca numa caixa, sabe? Essas caixas vão pro caminhão Depois vai pro matadouro Mas Entendeu? Mas pronto Não é uma coisa legal de se pôr nos vídeos, sabe? Mas é isso É... Bora pra casa, galera Bora pra casa sair mais cedo que eu imaginava Também um caminhão, olha só Dez e meia Começando nove, né mãe? Foi uma hora Uma hora pra apanhar um caminhão Muito bom E aí, Xande? Galera Cheguei em casa já É... Só anotar aqui Hoje Um dia eu tive uma hora de trabalho Hoje Eu vou anotar todos os dias Que eu trabalhei Vou anotar aqui Uma folhinha dessa aqui Do caderno da Natalha Só anoto na última folha Deixa a última pra espada Anotar nessa daqui É Anotar nessa daqui Então vamos lá Hoje é que dia Eu vou anotar aqui, sabe pra quê? Hoje é 4 do 5, né? Então vamos lá Hoje é 4 Do 5 Uma hora Uma hora Uma hora Eu vou anotar aqui Todos os dias E quantas horas que eu faço Hoje foi um caminhão só, né? 4 do 5, uma hora Eu entrei mais ou menos 9 e 10 Comecei a apanhar os frangos Nós já chegamos lá Já chegamos atrasado, né? Como vocês viram E terminamos 10 Uma hora de trabalho Entendeu? Ganhamos um caminhão É... Vou anotar aqui Dia 4 do 5 Uma hora Pronto Depois eu vou anotando Quantas horas deu Depois no final Quando o senhor pagar Eu faço um vídeo Mostrando pra vocês Quanto que eu ganhei Nesse trabalho Temporário Tá bem? Aí mais ou menos Vai dar pra vocês saber Quanto que eu ganho a hora Tudo certinho Ai, ai Galera Estou cheio da fome As mulheres estão dormindo Tem uma coisa Pra comer aqui Que eu tomei Não confio Tem ainda gelatina Acho que vou comer Uma carninha dessa Com algum pão Tem uma saladinha Então vou tentar Finalizar esse bolo Aqui Comer um bolinho desse O bolo da Karina Tá aqui Já quase estragando Sabe? O aniversário da Karina Comer um bolinho desse Um pedaçoinho de carne Cheio da fome Chego janteira 7 horas E igual Estou cheio da fome Comer isso Esse tem um pãozinho aqui Comer um pãozinho também Ainda tem um bolo da Natália Não, isso eu não quero não E galera Meu E mostrar as horas pra vocês Olha aqui as horas Já é quase meia noite Vim Vocês veem que eu terminei 10 horas Já é uma hora e tal Sabe por quê? Ainda eu passei no lixo Ainda passei no lixo Falei Ah, vou vir Vou tentar achar alguma coisa no lixo E eu não achei nada Ai, ai Mas o lixo anda assim Ultimamente Eu não Vou tentar fazer um vídeo de lixo amanhã diferente Se der certo esse vídeo de lixo sai hoje À noite ainda Não sei Amanhã cedo eu vou acordar Vou ver de dia Vou tentar andar nos lixos durante o dia amanhã Vou no Peugeot E é isso Mas galera Eu não vou finalizar não Vou mostrar aí as cenas do vídeo do lixo Eu até achei uma coisinha só Vou soltar aí pra vocês aí Como é que foi eu passando no lixo Galera É, acabei de sair dos frangos Passei perto de um contentor de lixo ali Meu, parece ter um micro-ondas lá dentro dele E eu vou lá e lavei ele Na frente aqui Nem queria fazer vídeo do lixo Mas Parece que tem um micro-ondas Alguma coisa Uns plantinhos aqui Parece que eu vi coisas aqui dentro Olha isso aqui Nossa, velho Coisa aqui É um forninho É um forninho Tem top Será que esse forninho Tá muito feio Tá podre Não tem nada Como eu passei E vi meio aberto aqui Mas tá bom Mas vou levar o carrinho Carrinho é da hora Galera Já que é assim Bora passar pelos lixos E ver se a gente acha alguma coisinha Vamos que vamos Já achei um carrinho E eu pensei que Tinha um micro-ondas bom Pensei que era um micro-ondas Pensei que poderia ter mais coisas no lixo Mas não tinha Mas vamos que vamos Vamos passar mais alguns lixinhos aí Eu acabei de sair dos frangos Galera Parece que eu vi mais alguma coisinha aqui Galera Isso aqui é da hora, né? Mas tá muito enferrujado Olha isso aqui O que que isso faz Essas paradas de ferro, né? Televisão zona aqui Esse lixo comum Esse lixo comum Nossa, o monitor de computador Que é antigo Nem vou levar isso não Tá doido Fazer o que com isso? Ah, alguém comprou um escorredor novo de água Tá vendo? E jogou aquele ali fora Ele é bonitinho, galera Mas tá bem que é um jato Você se liga Bom, galera Então é isso, galera Como vocês têm visto Eu tentei Passei ainda perto de Meu Filmei alguns lixinhos aí pra vocês Mas tá tudo assim, sabe? Tá bem fraquinho ainda Que eu queria aproveitar a situação que eu tava vindo dos frangos E ainda Achei algum lixinho Mas Infelizmente Não achei nada Então não vai sair vídeo do lixo Ficou tudo nesse vídeo mesmo Botei essas cenas aí pra vocês verem Que Que, meu Muitas vezes eu tento fazer, sabe? Um vídeo do lixo Mas Não tá muito fácil Mas eu não vou desistir não, galera Amanhã cedo Eu vou Eu vou fazer um vídeo do lixo amanhã Durante o dia Mas eu vou pra outra cidade, véi Vou andar Vou andar pra outro lugar amanhã E vou tentar sair E se tiver dado certo esse vídeo Esse vídeo vai sair hoje ainda Hoje à noite no canal Fechou? Então vamos que vamos Então é isso aí, galera Beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Agora eu vou dormir Que eu tô com sono Tchauzinho, galera E até o próximo vídeo